Até hoje existem duas classes de carro no Brasil, os que oferecem um básico e não custam tão caro, e os que oferecem muitos equipamentos e cobram por isso. Mas agora o brasileiro tem uma nova classe de carro, novo Fiesta Clare. Um carro que oferece muito mais, sem cobrar por isso. Direção hidráulica, para-chocos a cor do veículo, livador e desambassador do vidro prazer, todos itens de série. Novo Fiesta Clare, é muito mais Fiesta que no seu dia. Fiesta Clare